Ele disse, sua mala foi desviada. Pastor Samuel, na hora, eu vi a risada do cão no meu ouvido, dizendo, ih, desviei a mala dele. Rapaz, aí eu fiquei nervoso. Aí o baixinho ficou nervoso. Falei, o quê? Ele falou, é. E outra coisa, tem duas notícias pra te dar. Uma, você quer a qual? A boa ou a ruim? Eu disse, me dá as duas. Ele falou, se tem dinheiro na mala, a TAM só paga até 3 mil reais. Não paga mais do que isso, não. Porque a responsabilidade de dinheiro, de quem quer ganhar valores, é em cima, e não no bagageiro. Então, se tem dinheiro na mala, lá embaixo, a TAM só paga até 3. Eu tinha 6. Aí tinha comprado terno, gravada, comprado algumas coisas lá na Bolívia, que é barata as coisas lá, que eu tinha botado tudo na mala. Rapaz, eu fiquei angustiado. E fui pra casa. Cheguei em casa, a mulher disse assim, Gilvan, cadê a mala? Eu disse, a mala sumiu. Ela falou, você ficou uma semana fora de casa, e disse que a mala sumiu. Eu disse, sumiu. Ela falou, sumiu como? Eu disse, não sei. E falaram lá na TAM que só paga 3 mil. E eu tinha 6 na mala. Rapaz, era tarde, dizia. Eu fui deitar, pastor Samuel. Eu tomei um banho e fui deitar. Quando eu fui deitar, veio aquele texto. Pega aí pra mim. Isaías 64, 4. Repara. Esse texto veio no meu coração. Eu fiz igual o Pedro. Dormi tranquilo. Porque eu sabia que Deus ia entrar com providência. Repara. O que veio na hora que eu tomei um banho, que eu fui deitar, me vê esse texto, pastor Samuel. Desde a antiguidade, ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu. E o olho nenhum viu. Deus além de ti. Que trabalhe para aqueles que nele esperam. Deus trabalha? Não é seu óculos que tá errado, não? Não. Eu fiz. Tá novo. Tá novo? Tá novo. Então, Deus trabalha em favor... Daqueles que nele esperam. Daquele que nele espera. Então, eu digo pro doutor Mário, que me conhece muito, Sano, a gente... Que eu digo a ele. Essa é a nossa alegria, pastor Samuel. Na hora que eu li esse texto, aí eu tranquilizei, dormi. Na minha soneca, acordei, o telefone tocando. Como eu não sei imitar carioca, sotaque de carioca. Que o carioca não diz o gax. O gax acabou. Sotaque de carioca. É o pastor. É o pastor. Aí, sotaque de carioca. Eu falei, eu queria falar com o pastor Gilvão. Eu digo, é com ele. Que ele viu o papelzinho na mala. Eu falei assim... Ele falou assim... Você tava onde? Eu digo, meu amigo, eu tava onde o vento faz a curva e não volta. Ele disse aonde? Eu digo, lá em Guajaramirim, divisa com a Bolívia. De Guajaramirim, Porto Velho. De Porto Velho, Cuiabá. De Cuiabá, Brasília. De Brasília, Rio. Do Rio, a Vitória. E minha mala sumiu. Ele falou, não, veio parar aqui no Rio de Janeiro. Foi que desviou. Mas amanhã, nove da manhã, a sua mala tá na sua casa. Quando deu nove e meia, o carro da TAM tava lá no meu portão interfonando. E quando a mala chegou, o pastor Samuel, o que foi que o pastor foi ver? Volta logo, Jesus. Então, quem trabalha pra ele, faz a obra dele com fidelidade, pode dormir em paz.